Dilma é eleita mulher economista 2023 por conselhos de economia. E eu vou falar um negócio que é muito grave. Sabe quem tá patrocinando isso aqui? Vão falar, ah, Charlão, quem paga isso aí? Sou eu. Sou eu. Quem pagou isso aí? Esse prêmio da Dilma? Charlão. Porque eu sou economista, todos os anos eu pago conselho de economia. Então, você ficou puto porque ela foi eleita? É uma coisa. Eu paguei pra isso aqui. Simplesmente eu paguei, cara. Ela foi eleita, né, mulher economista, pelo sistema COFECOM-CORECON. Eu pago CORECON, tá, Conselho Regional de Economia. Ela é a atual presidente do Banco dos BRICS. E os caras fizeram mesmo, tá aqui. Tem a explicação. Ó, a premiação marca não apenas a celebração do mérito, mas também destaca a importância de reconhecer e valorizar mulheres. E aí eu pergunto, porra, não tem uma mulher que seja melhor em termos econômicos que a Dilma? Porque você é premiando a Dilma e colocando ela como se ela fosse a principal mulher economista. Caramba, o resto... Porra, meu irmão, tamo fodido, cara. Tamo fodido aí. Entendeu? Tamo fodido. Tem o... E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Cara, não dá pra entender. Eu já mostrei várias vezes gráficos aqui da crise que a Dilma colocou a gente. Olha só, ela causou uma crise no Brasil. O governo Dilma causou prejuízo de 1,6 trilhão ao país. A maior recessão já registrada na economia. Então, o que você tá me falando é que você deu um prêmio pra Dilma que colocou o Brasil na maior recessão econômica da história. Como ela pode ser a melhor economista? Porra, o pior economista ferrou. Se a melhor faz isso, é um negócio complicado. Tem mais aqui. Tem mais coisa que a gente vai mostrar. Mas e aí? E agora? Eu não sei se tem o salário da Dilma aqui. Salário Dilma. Puta, tem. Era melhor não ter visto. Meu Deus, era melhor não ter visto. Dilma Rousseff ganha 2,5 milhões por ano e tem custos pagos pelo governo por ser ex-presidente. Me digam aí nos comentários. Vocês concordam com isso, cara? Porra, ela botou a gente na maior cagada econômica da história. ganha 2,5 milhões e um prêmio. A única alegria... É a sirene, meu irmão. Porra. Cara, eu acho que vocês não tem noção do que que é isso. Se ela ficar 4 anos nesse cargo, são 10 milhões. 10 milha, meu irmão. 10 milha. E tem mais, né? Se tá escrito aqui 2,5 milhões, vocês sabem que deve ter uns penduricalhos. Hã? Vocês não acham que é só 2,5 milhões. 3,5 milhões e meio. É isso que é Brasil. Brasil! Isso é Brasil! Pra fechar o Papo Dilma, ela essa semana foi filmada no avião. E a gente precisa falar sobre isso. Eu vou mostrar aqui. Então vamos ver o voo dela e o que ela falou, né? A menina, alguém falou pra ela, de primeira classe? Tipo assim, meio... Ah, peguei, né? Olha lá. O áudio tá merda, mas vocês escutam aí. Quem tá com Android, infelizmente, eu sei que ficou um pouco pior, né? É aquele... Mas aí, meu irmão, eu não tenho o que fazer. Põe um fone se você tem Android. Vamos escutar aqui de novo. É? Eu trabalho de primeira classe. Lógico, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Eu vou recortar isso e botar aqui na minha mesa de edição pra gente escutar de vez em quando. Eu sou presidente de banco, querida. Vamos escutar de novo. Querida, eu sou presidente de banco, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Eu fudi o Brasil. Vamos lá. Ou você acha que presidente de banco... Cara... Eu não sei o que falar. Eu poderia acabar a live aqui agora. Porque em que planeta, numa empresa privada, com donos e tudo mais, a Dilma seria presidente? De que banco a Dilma teria condições de ser presidenta? Hum? De que banco? Ganhando dois milhões e meio, andando aí, pô. Puta primeira classe. Alguém, por favor, descubra a companhia aérea que a Dilma viajou e me coloque nos comentários. Façam isso aí, por favor, rápido, que vamos olhar aqui a primeira classe da companhia. É alguma daquelas do... Olha só, ó. Vamos tentar ver o uniforme. E aí eu acho que a gente consegue matar aqui, ó. O uniforme aqui, ó. Me digam aí qual foi a companhia aérea, tá? Mas eu quero a companhia aérea certa mesmo. Não vem errado, não. Emirates? É Emirates mesmo? É Emirates? Deixa eu ver aqui. Emirates, primeira classe. Primeira classe. Vamos ver aqui. Emirates, primeira classe. Fotinho. Porra. Eu quero ser presidente. Eu quero fuder o Brasil pra poder conseguir um negócio desse aqui. Cara. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Consego. Meu irmão. É... Realmente... Ó, não. Já estão botando que é a Catar... Emirates ou não? Emirates, Emirates, né? Emirates A380. Cara. Porra. Olha isso aqui, cara. Porra. Olha aqui. Ela merece, né? Dilma merece. Porra. O preço. Alguém tem noção do preço? 80 mil não pode ser 80 mil uma passagem, cara. Pelo amor de Deus. Não pode ser 80 mil uma passagem. Olha o preço, porra. Vocês são fodas, né? Emirates, preço, primeira, classe. Vamos lá. Cara. Eu tô ganhando muito pouco. De quando que essa matéria aqui... Já subiu um pouco. De quando foi feita essa matéria, já subiu um pouco. Quanto custam as passagens mais luxuosas para o exterior? Suítes privativas com cama, chuveiro e menus assinados por chefe. É o mínimo que eu mereço. Bom, as passagens aéreas estão ficando cada vez mais caras. O preço médio é 682. Meu irmão, eu quero ver você achar uma passagem por 682. Mas tudo bem. Eu quero saber da passagem cara. Ah. Qatar Airways. 97.997 para Paris. Com uma mala, 100 mil. Agora, será que é 97 mil uma perna? Não, não. Aí é ir de volta. Aí é ir de volta, né? Não pode ser ir de volta. Tem que ser ir de volta. Emirates. Pronto. Então tá aqui. 82 mil. Provavelmente, como tem uma correção, a passagem subiu. Sem pau. 100 mil. 100 mil. Lembrando que já tem gente botando nos comentários. Quem tá na minha comunidade não paga passagem. Ou não deveria. Por isso que eu nem sei o preço das passagens, né? A última viagem que eu fiz pra Argentina, eu fui, voltei e comi de graça no aeroporto. Comi no Outback de graça. Só com milhas e cartões de crédito. Quem tá na minha comunidade já aprendeu a fazer isso. Mas tão botando 80 mil. Alguém botou 150 mil. Não sei o que botou 150 mil. Já vamos gerar o tema. Mas eu acho que esse tema foi importante pra vocês entenderem que a Dilma não só é a melhor economista, como eu sou presidente de banco, querida. Tá muito fodido. Esse é só o começo. Esse é só o começo disso tudo, cara. A gente tá muito ferrado, cara. Tá muito ferrado. Aí tão botando assim, ó, Bolsonaro viajava de ônibus, certo? Não. Biruliro viajava do avião lá presencial. E eu sou contra qualquer luxo, tá? Eu acho, por exemplo, vereador, deputado, ministro. Ninguém tinha que ter carro nem nada. Governador e presidente tem que ter algum tipo de veículo ali, um avião e tal, porque você é uma autoridade do país. Agora, vereador, deputado, ministro. Vai tomar banho. Não tem que ter nada. Não sei se vocês concordam comigo. Não tem que ter nada. É isso aí. Faz o L. Mais um oferecimento, né? De faz o L.